Quem gostou de dar um gritinho aí? Tá solteirinho E você também tá moreno Eu não quero mais namorar Vem tá chegando o carnaval O que eu fiz com minha ex Eu vou fazer com a atual Ela joga a mão pra cima todo mundo Diz presente Balança Agora sarra, sarradinha E namorada pode Sarra, sarradinha E namorada pode Se o seu sentimento Só o grupo de pagode Se o seu sentimento É só o grupo de Agora sarra, sarra Balança Se a sarra, sarradinha E namorada pode Se o seu sentimento É só o grupo de pagode O nosso sorrimento Vem do varão Eu disse tchau Tchau Dança Dança Balança Balança Menor Quero mais namorado Tá, tá, tá Chegando o carnaval O que eu fiz com o vinte cavaleira Eu vou fazer com o lobinho Ela vai ganhar um tchau Ela vai ganhar um tchau Amo presente Adora Sarra, sarradinha E namorada pode Sarra, sarradinha E namorada pode Nosso sentimento Da sacou meu fone amare No baile nós é milha, no baile nós é maré No baile nós é maré, no baile ó Acende, puxa, vem de soltar Olha, não penso, isso que é de burro Não canta, lança, até fomeu, eu entendi, mas dou Com o bebê de bebê, no chão que eu moro atrás Não tem sozinho, não tem sozinho, não tem sozinho Não tem sozinho, não tem sozinho, não tem sozinho Minhaia me olhando, piscando na buceta E transando no pique dela, arrestei pra deita Com a minha dela dela, tô que sem compromisso Olha, não penso, não é esquecido Beiji a boca dela, mas em sem compromisso Aonde o barilho toca, balança Balança Oi! Oi! Quando o baile nós é milha, cada o baile nós é marona Aperta o balão, assim, puxa, vem de soltar A banca, banca, capim, ruísque, rédeboa E na outra lança, até fomeu, eu encontrei mais uma Com o bebê de bebê, no chão que eu moro atrás Não tem sozinho, continua, a coisa vai te ouvir com a vida A cirana me olhando, piscando na buceta Com a地方, ame, com o bebê de bebê, no chão que eu moro atrás Essa é a boca dela, essa é a conexão Olha, não penso, não penso, não penso, não penso, não penso, não penso amount Jupe Troquei os alô, viu? Vai! Swing não, moreno, viu? A faculdade inteira, amigo Vai, véu, daquele jeito Moreno E é o poço do rodo E ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sul, eu sou piado rodo Ela fala que me ama, mas eu me engano Que vagabundo, não, tu não se apaixona Mas se for rolar, se é um beijo Pra ter fome comigo, que eu confundei contigo Eles são com perigo, ela gosta de bandido Eu vim de ser envolvido Que patrícia é louca, quer entrar no carro É bicho, agora vamos dar o giro É vela no alto, ela deu rio todinho Pega a visão porque o complexo tá lindo E o complexo tá lindo Quem tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Eu peço além dos amigos que estão privados E saudade batendo o peito Não cria que não estou mais aqui 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 Alô DJ Ligou aqui, viu filho, alô Ligou Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona, eu sou criado Ela fala que me ama, mas não me engana E vagabundo da turma, eu se apaixona Mas se for Fudei comigo que eu vou fudei com ti Ela gosta de bandido Eu vim de se envolvido E padrinha no caqueta, no carro É lindo, agora vamos dar um giro Leve ela nos atopela, meu rio todinho Pega a visão porque o complexo tá lindo Olha o complexo tá lindo E tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade da comunidade Eu peço a lerê dos amigos que estão privados Leve ela nos atopela, meu rio todinho E eu peço a lerê dos amigos que estão privados Leve ela nos atopela, meu rio todinho E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a lerê dos amigos que estão privados E eu peço a ler dos amigos que estão privados E eu peço a ler dos amigos que estão privados E eu peço a ler dos amigos que estão privados Quero namorar comigo Eu sou da putaria Quero casamento, mas eu quero casar Nada contra certinha Balançar, balançar Quero namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo Não, tu, tu, tu Quero casamento, mas eu quero casar Nada contra certinha Você vai Eu sou botada Nas cachorras Nas cachorras Nas putarias Nas putarias Nas cachorras Nas carinhas Nas putarias Nas putarias Nas putarias Nas putarias Nas putarias Nas putarias O Natanzinho tá aí Hoje eu não vim pra brincadeira, meu Swing, não! Quer namorar comigo? Se tá de palhaçada Eu sou da putaria Tô ralendo Tudo que é casinha Mas eu quero cachorrada Nada acontece a tia, mas cê gosta Quer namorar comigo? Olha que eu sou da putaria Tô ralendo Tudo que é casinha Mas eu quero cachorrada Nada acontece a tia, mas cê gosta É só botada Nas cachorras botadas Nas cumpadinhas Só nas putas Nas putas Nas cumpadinhas É só botada Nas cumpadinhas Só nas putas 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 É só botada Nas cumpadinhas Só nas putas Sou igreja Diferente 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 Mais um sucesso Que se sente muito mais bonita A minha mal te procurou Não te sentiu Eu disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois Fechou os ensaios e esqueceu Desloqueado em cima da mesa O celular vibrou e a tela acesa E o contato estranhou Te pego vocês, vocês! Você já contou pra ele da gente É um disco de nada no meio Eu não dormi à noite Te esperando e passei em mim Você já contou pra ele da gente É um disco de nada no meio E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Desparinho no sorriso que não te atingiu Resumou, moreno! Toma cachaça e tira gosto com cerveja Desloqueado em cima da mesa O celular vibrou e a tela acesa E o contato estranhou Me perguntando Você já contou pra ele da gente É um disco de nada no meio Eu não dormi à noite Te esperando e passei em mim Você já contou pra ele da gente É um disco de nada no meio E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Vai, Max Então levanta todo mundo aí Levanta o copo, levanta o copo Levanta o litro É hora de virar o litro Eu digo assim, ó Eu bebo é pouco por tanto que eu sofro Eu colo a sono de saudade E amo mal resolvido Eu deixei de amar porque me fazia sofrer E a partir de agora Meu beijo é na boca do livro Quando você me troca Vai me apelir Suas palavras não me botam É desgraçado E eu não tô feliz Você também A gente tá aí ganhando Tá tudo fora do livro E no momento normal E no momento Tudo, tudo, tudo Eu sou vocês É só vocês E no momento normal Eu sou vocês Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês Eu sou vocês E no momento normal Tá tudo fora do normal E no momento normal E no momento normal Agora é o momento Eu sou vocês Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês Eu sou vocês Eu sou vocês E no momento normal Eu sou vocês 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 E no momento normal Eu sou vocês 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 Cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o seu Deixa eu ser o meu amor Deixa eu ser o meu amor Júpito, renas eu penso em várias E já te enganou Deixa eu ser o meu amor E deixa eu ser o meu amor E deixa eu ser o meu amor Eu não sou penso em várias E já te enganou Adoro Moreno Eu cheguei no piseiro Eu vi essa safada A safada de caixas E quando eu vim no parirão Ficada esgotada Vai no parirão Ela tá javelha Fica, 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 fica Eu vi essa safada A safada de caixas Ela vem cá e sentou, amara No parirão Ela tá javelha Eu vou chegar pertinho dela Vim para a dança Sentada Para de olhar pra mim, assim se fome é só Brasil O surdo de mim é ser, sei que eu faço você Uma linda minha luz, você sabe que eu sei Se eu sou de sua noite, toda hora com sua garota Para de olhar pra mim, assim se fome é só Brasil Se eu sou de sua noite, toda hora com sua garota Barça, 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 Barça A nossa é o Hércules, Hércules, o urso mais famoso do Baraná Olha que eu cheguei no pincel, eu vi essa safada Tá chata, Barça, Barça Já sei quando eu ligo o maridão Ficando em seu paladão, vai, não pare não Ela tá jogando a rapada Que eu cheguei no pincel, eu vi Tá chata, Barça, Barça Já sei quando eu ligo o maridão Tá bom, tá bom Não pare não, ela tá jogando Eu vou chegar pertinho dela, vou pedir pra dar uma sentada Vai, 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 vai Olha que eu ligo o maridão Se você fome é só Brasil O surdo de mim é ser, sei que eu faço você Uma linda minha luz, você sabe que eu sei Se eu sou de sua noite, toda hora com sua garota É meu pai Eu sou de sua noite, toda hora com sua garota É meu pai Garatazinho 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 Vai, Max Vai daqui aqui na solidão Sem um barracalado e bicho Pra mim não dá pra você não Eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia virar Carvalho Mas essa gata é gostosa É tu fixa animais É bola, sei, você me rebola e cê tá pupa Ela é envolvente e velhete Mexe com a minha mente Oi, David de Brasil Volta, meu bebê Vocês Eu disse Você tá complicada, tá difícil demais A missão, Maria, aquela tua cidade é boa Balançar e balançar Maria, que com você é mais gostoso Eu te verifico Você vai seguir, eu sei que manda eu colocar Aquela tua cidade, ela é gostosa demais Roda, rapa Balançar, balançar Eu tô sofrendo aqui na solidão Sem um barracalado e bicho Que não dá pra você não É que eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia atirar lá no camarão Essa gata é gostosa Eu disse, é pro bizarro É bola, sério, você me rebola e cê tá pupa Ela é diferente Ô, cara, estou forte Eu disse pra tu E essa gata é java quente Volta Eu disse Você, você tá complicada, tá difícil A que sabe a menina que é tua cidade, ela é lá Eu disse, volta O campo, você é mais gostosa Eu tenho direito do louco Se por cima, eu te manda eu colocar em duro Aquela da cidade, ela é gostosa demais Bota, rapa Aí, balança, balança, balança Você tá no Borogodó? Aí tem um cara querendo ficar com você Você fica com ele, ele lhe promete que vai lhe levar pra sair amanhã Ele some da sua vida E outra festa, ele tá tentando ficar com a sua melhor amiga Depois que ela dispensa ele, ele vem e quer ficar com você Existe isso? Isso não existe, canta nenhum Cadê Moreno? Alô, bloco do Moreno, Barraquinha, cadê tu? Chega nele e fala assim Ei, bebê, não é assim não Tá pensando que tu tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora aí, já, já esquece Olha o dedinho pra ele, olha o dedinho Na cara dele, vai Tu não me merece de jeito nenhum Olha que o jogo virou Tô relaterendo essa situação Quem mandou escolher a barra e o parede? O que? Quando? Samba! Se preparar que hoje à noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai me ver, deixa eu chegar Tu vai beber, balaça, balaça, balaça É o meu danse Olha, tá, 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 tá pensando o quê? Tá achando que eu sou chiquei Mas chega agora, já, já, esquece Tu não me merece Cachorrão, o jogo, o perbarão Tô revertendo essa situação E o paredão Eu tô chegando, prepara, prepara, vai Você prepara Você prepara que hoje é noite Mas já que eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Você vai me beber, você não vai ligar Baixinho, baixinho, fora da cara dele, vai Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê E o bicho vai pegar Tu vai beber, você não vai ligar Tu vai beber, você não vai ligar Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Você vai beber, você não vai ligar Bebe não, desgrava Balança, balança, balança Alô, Bidinho, cavaleiro Alô, Bidinho, cavaleiro Alô, Nobrinho Tiago e Valter, YouTube Alô, Bidinho, carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar cair Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi arriscar É a sua cama macina Acreditei no seu mortinho e a coração Mas a minha e a pena só mais bom Na sua lista Você, você, você Você, você, você me enganou Você me enganou Você me enganou Edici E você Balança, balança Você me enganou Você me iludiu, eu caí apaixonado e rodado aos seus pés Eu ficando com você, e você J.V. Oh, my É um garacinho para no olhar Bocarinha de bebezinha Qualquer um empelou, ela caía Não tinha como não se enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo, foi arriscar E a sua cama, a batida Aquele meio se movia, coração Não sabia que era só mais um Nessa lista de transmissão Você me enganou Olha, caí apaixonado e rodado aos seus pés Eu ficando com você, e você Com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado e rodado aos seus pés Eu ficando com você, e você Chore pela bebida que acabou Pela cerveja que derramou Mas nunca chore por alguém que nunca te deu valor Eu nadazinho falando de amor Só quem tá feliz Dá um gritinho aí, bicho Você Quando é que cê tá? Fala pra mim Se vai embora que eu tô Graça, 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 graça Graça, graça, graça Graça, graça, graça Graça, graça, graça Faça você, insiste, 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 soltei Mas foda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando é que cê tá? Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me ligar Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa Quando lembra da gente Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me ligar Pra fazer aquelas coisas É o Natanzinho que te deixa louca É o Natanzinho É diferente É, é o Louvinho, hein? Alô, Clara, estou pronto Sim, essa vai Oi Ander, cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Eu sei que raro é tarde Eu me secudei a cidade Mas eu sei insisto em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você É, é, é Canta Vai ser ragueirinho O meu beijo na boca Do nada cê me ligar Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa Quando lembra da gente Viu mal Tirando a roupa E ser ragueiro O meu beijo na boca Do nada cê me ligar Pra fazer aquelas coisas É o raqueiro que te deixa louca Mas pode começar a beber, morena Pode Então lá vamos nós, amigos Começando Ativei Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desespero É o quê? É só bebida feia No caso de um coração Amor e raiva Andam lado a lado Toda me atrapa Se quatro estúdios quebraram É o quê? Tá querendo Pedra se desamor Tá doendo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu quero ouvir vocês Poder Joga a mãozinha Balança Balança Aqui volta de te tacar meu celular na parede Oh, baby Minha baby Aqui volta de te tacar meu celular na parede Foi Após o sinal Desse o recado Após o sinal Desse o recado É o quê? Escuto Tá doendo pra ela Após o sinal Desse o recado Após o sinal Desse o recado É o quê? Escuto Vai É o Natanzinho É diferente É diferente Abandonado dentro do teu abogamento Aciedade Coração desesperado Tá só me vindo aqui Com casa Em Brasília Tá aí Sara Andrade Raíssa Machada Todo mundo aí Raíssa Machada Oi, Emily Emily Tá aí também, Emily Oi Só o Rita Peno Oi Pedraço de amor Pra todo mundo Tá doendo Eu tô sofrendo E ela E ela não dá Eu quero ouvir você Balança 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 Ai, que vontade de te tacar meu celular na parede E o baby Oi Minha Atendida Ai, que vontade de te tacar meu celular na parede Ô, Cláudia Beijou Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Vai, eu ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Ô, Cláudia Eu ligo pra ela Ai, que vontade de te tacar meu celular na parede É o nada É o nada É o nada É o nada Ai, volta, bebê É pra você Eu vou Entendi Eu já realizei Minha galera Hoje eu sei de mim Já preparei o príncipe A barra é no meu caminhão Cá de mim, ranqueiro Bota a calma no seu lado Hoje nem a pau Eu dou o sol no meu colchão E as cartas Pé que der Se até o chão Me viro lento Dançando com o rosa E batei na sua teta E se sobe o poeirão A queirada Boa Com o rosa E tem Pez ar e calado Caridão na roça E mulher pra dançar Colado E hoje tem Pez ar e calado Te tem boi no chão Piti cavaleiro E o rito é Ai Pez ar e calado E se pare Danão na roça E mulher pra dançar Colado E hoje tem Pez ar e calado Te tem boi no chão E o natanzinho Eu já analisei Minha galera Eu sei Eu já sei Ai Já preparei Eu fiz a paré Do meu caminhão Tá gido E vagueiro Bota a cala No seu lado Hoje nem a pau Eu dou o sol no meu E as cartas Pé que der E se pare o chão E vira o lindo Dança no foco Papa, papapa, papapa Teina, boteu Se sabe o coelho Eu roguei a na rua Tá festa sim E tem Fez ar e calado Caridão na roça E mulher pra dançar Colado E hoje tem Fez ar e calado Hoje tem Boi no chão E o natanzinho Tá pegado E hoje tem Fez ar e calado Caridão na roça E mulher pra dançar Colado E hoje tem Fez ar e calado Hoje tem Boi no chão E o natanzinho Tá pegado Oh, foi, foi Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É na pegada, é diferente, é na pezinha Levanta-se do palapulta que eu tô pronto É muito bom com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A idade, a disciplina dos irmãos que mais me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Esse mando a senha eu gosto que eu mereço Errou, 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 balada lá e rada Segunda-feira com certeza eu tô pronto É pessoal e a galera animada Tem gostado de comer água, a embrasa mexerá É pessoal e a galera animada Tem gostado de comer água, a embrasa mexerá Eu tô pedido, nasco rádio amarela Vou chegar junto pra sentir o teu corpo É minha sinera, moçada, natureza A mulher bonita e a fraqueza Os vaqueiros desse mundo É minha sinera, moçada, natureza Eu tenho a senha e a certeza Eu vou dar conta disso tudo Errou, 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 balada lá Segunda-feira com certeza eu tô pronto É pessoal e a galera animada Tem gostado de comer água Só não é meu Quando leva a cedo para voltar É muito bom, como é Deus que dá Errou, 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 balada lá Segunda-feira com certeza eu tô pronto É pessoal e a galera animada Tem gostado de comer água, a embrasa mexerá Eu tô pedido, nasco rádio amarela Hoje eu ajudo pra sentir pode gastar É minha sinera, moçada, natureza Eu levo-lhe com a fraqueza A minha sinera, moçada, natureza Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Já ligou, meu alô Alô, Bruno Gopa O embaixador, bebê Daradazinho Quem gostou dá um gritinho aí